salve meus meninos para quem não me conhece sou o chico e para quem me conhece eu também sou o chico beleza e hoje eu tenho para vocês uma gameplayzinha braba aqui do top 1 trash da europa beleza rapaziada esse cara que é o melhor trash europeu mano fechou as unhas que ele utiliza aqui são as seguintes meus unidões pós-choque fonte de vida urso revestido crescimento excessivo sincronia perfeita e perspicácia cósmica fechou se vocês quiserem que eu trago o melhor trash do mundo vamos botar uma metazinha pra vocês aí de humildes 300 likes para a gente ficar suave não esqueça rapaziada se inscrever aqui no canal tá bom quero só lembrar pra vocês pra quem não sabe tá rolando um sorteiozinho bullet mas é bullet mesmo bullet pra quem não sabe é bala mano um sorteiozinho bala lá no meu instagram aqui ó vou deixar pra vocês o link é bem fácil mano é só você me seguir no instagram e marcar uma pessoa na publicação o link vai estar no comentário fixado fechou rapaziada que eu faço live na twitch todos os dias twitch tv barra xigo ganha repel me assistir e qualquer momento que você entrar na twitch twitch tv barra xigo eu vou estar online qualquer momento testa aí pra você ver irmão cola aí pra você ver se eu não tô um fechou então bora de dali vamos ver o trashão trabalhando aqui vamos ver que ele tem pra oferecer pra gente fechou começou com o quesinho aqui talvez tapioca 1 tamo junto opa já foi pra cima ali do sanzão ai meu deus boa trade cara repara que ele dá muito ataque básico ó muito ataque básico tá vendo toda hora ele vai no ataque básicozinho boul 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 fechou rapazi olha isso que maneiro e aqui agora tá ajudando a puxar o wave né pra que eles possam dar b já que eles pegaram duas kills então é sempre interessante você empurrar o wave debaixo da torre antes de você dar b e aí fechou joia aqui e aí 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 Tá farmando bem, beleza O Thresh aqui comprou agora um cristalzinho de rubi Daquele jeitão Hum, acabou pegando ali um minion, hein Ai Até então o cara tá jogando bem, né, rapaziada Tô movendo aqui Nossa, Qzinho certeiro Parece que ele não deu o Q, né, no... O segundo Q no... Ele não deu o segundo Q no... No Lucian naquela hora Nossa, por pouco Se não ele ia tomar hits da torre, etc Então tipo, não seria interessante Tô conseguindo jogar muito bem ali Nem sempre é interessante ser em direção cara Acertei o primeiro Q, só da Wii já é bem bacana Jogou bem ali e quase conseguiu matar a Nami, né Por pouquinho que não conseguiu Mas tá em casa Já fechou aqui agora uma gema ardente Movendo aqui Vou ficar de olho aqui, rapaziada Fechou, já garantiu um dragzinho aos 7 minutos Coisa boa Crença do gold entre os suportes é de 300 de gold E entre os ADCs ali 1.500 de gold, beleza Tá movendo aqui Opa Já vai conseguir negar todo esse farm aqui Pra eles Porque eles sabem que o Kayn tá lá pelo top Nossa Lindo grab Vai ter dive aqui, não adianta Nice O Threshão pegou o agro da torre O que é pegar o agro da torre É quando você bate primeiro Pra que a torre te foque Ah, mas aí Mas aí o Dreivão tomou a bolha Não podia Tinha flash Ainda tinha tudo ali Tinha todo o possível Pra não tomar a bolha Vamos vendo aqui Incrivelmente A Nami tem mais gold do que o Thresh Porque o Thresh tem 5 assistências Que isso, cara Caraca Esse grabzão, mano Não erra um grab, irmão Caraca Brabíssimo Brabíssimo Brabíssimo, family Brabíssimo Meu amigo Já vai levando aqui a T2 Nice O Recarim fez Nossa senhora Linda bola Trashão Jogou o Fino de novo Cara, o cara não erra Filiz que vai te espirrar Passou Então eles já estão aqui com 9 9 kills, né A bot lane E o Thresh 9 participações Eles estão engolindo o game, cara Enquanto o T2 Tá 0,5 Já levaram lá o bot Já estão aqui vindo forçar O top Para pegar mais barricadas ainda Beleza Nesse momento do game Aqui o Thresh Tem 800 de gold a mais Do que a Nami E o Draven, cara Tem 4.500 de gold a mais Do que o Lúcia O dobro E mais da O dobro E metade, né Quase 3 vezes mais, cara Não, vai 2 vezes e meia Vai 2 vezes e meia De gold a mais Do que o O Lúcia Nice Nossa Linda bola Lindo cronômetro Nossa Coisa linda Coisa linda, mano A visão deles aqui Para vocês O cara não erra O cara não erra Nossa, ok, ok Ele só se enganou em Qual era o clone Mas ele não errou, viu Nossa, já forçou ali o flash Do Kainzera Será que ele acerta o Scrab? Não, e para o C Cara Esse cara está scriptado, mano Caraca O cara não erra O cara não erra Uma, velho Ah, Family Se liga só Levanta para os seus Para quem não sabe Eu tenho um canal secundário Um canal de gameplay Zona do Xigo, tá bom Vou deixar o link aí Na descrição E no comentário fixado Vai ter esse vídeo aqui Da minha gameplay de Timo Que lá eu estou fazendo Uma saga do bronze Ao diamante, tá bom Eu ganho várias rodas Com vários campeões diferentes Então se você ainda não Me segue lá no meu canal Secundário No meu canal de gameplay Já siga lá Fechou? Ok, errou o grabzinho Não só de acertos Acertos de um homem Aí vai dar caquita Nossa Linda bola O TP do Kong Vai dar caquita Alguém vai ter que morrer Meu amigo Mas vai dar bom Vai dar bom para o time azul É, ficou Ficou 3x2 Linda bola Nice Linda, linda, linda bola Rapaziada Antes do meu turno do game Aqui o Draven Tem 10k de golte Contra 4k e 300 Do Lúcia Na real O Draven tem quase 11k Contra quase 4k e 500 E no Super ali A gente tem O Thresh Com 1000k e 300k de vantagem Beleza Vamos ver Pou Porradão ali no Inibe Thresh Já está aqui na pegada Será que é certa? Tá Ok Errou Errou Não só de acertos Vive um homem Será que é GG Family? Pô Ninguém Ah Eu ia falar Que ninguém matou o Thresh Ele estava tentando O Arauto Ele estava tentando Segurar o Arauto E eles lerem GG Vocês viram? Hum Acabou pegando Grabzão Não só de acertos Vive um homem Né Family? Vai ser GG Exato aqui agora 18 participações E 27 kills Acho que está no Dali Gameplayzinha braba Aí para os senhores Eu espero de coração Que os senhores tenham curtido Se vocês curtiram Se inscrevam no canal Não se esqueçam de centrar E dêem um like Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Beleza Family Tamo junto Vamos para cima E como já diria Platão É tudo nosso E não passa nada E nem pode Tamo junto meus lindos E os meus mais sinceros E os singelos Valeu Irmão Tchau 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 Tchau